Eu nunca li algo a respeito de Jesus tão resumido, sucinto e correto, tão tocante, tão emocionante Leiam, pois vocês vão amar Nome, Jesus Cristo Graduação, Filho de Deus Mestrado, Rei dos Reis Doutorado, Dono do Universo Médico Auxiliar, Espírito Santo Sua experiência, causas impossíveis Atendimento, 24 horas Sua especialidade, operar milagres Seu instrumento, fé Seu favor, a graça Não publicou livro, mas é a parte mais importante do mais vendido do mundo A Bíblia Doenças que cura, todas Preço do tratamento, confiança nele Sua garantia, absoluta Consultório, teu coração Que esse médico te visite hoje Em química, ele converteu a água em vinho Está lá em João, capítulo 2, versículos de 1 a 11 Em biologia, nasceu sem a concepção normal Mateus 1, 18 a 25 Em física, desmentiu a lei da gravidade Quando andou sobre as águas e subiu aos céus Está lá em Marcos, na Bíblia, capítulo 6, versículos de 49 a 51 Em economia, ele refutou a lei da matemática Ao alimentar 5 mil pessoas com somente 5 pães e 2 peixinhos E ainda fazer sobrar 12 cestos cheios, lotados Mateus, capítulo 14, versículos de 17 a 21 Em medicina, curou os enfermos e os cegos sem administrar nenhuma dose de medicamento Mateus 9, 19 a 22 E João 9, de 1 a 15 A história é contada antes dele E depois dele Ele é o princípio E o fim Ele foi chamado maravilhoso Conselheiro, o príncipe da paz O rei dos reis e senhor dos senhores Isaías 9, 6 Na Bíblia, diz que ninguém vem ao pai se não por ele Ele é o único caminho A verdade e a vida João 14, 6 Então, quem é ele? Ele é Jesus Os olhos que leem esta mensagem não temerão mal A mão que enviar esta mensagem não trabalhará em vão O maior homem da história Jesus Ele não tinha servos E no entanto, o chamavam de senhor Não tinha nenhum grau de estudo E no entanto, o chamavam de mestre Não tinha medicamentos Mas era chamado de médico dos médicos Ele não tinha exército Mas reis o temiam Ele não ganhou batalhas militares E no momento, conquistou o mundo Ele não cometeu nenhum delito E no entanto, foi crucificado Foi enterrado em uma tumba E no entanto, ele vive Me sinto honrado em servir a este líder que nos ama Esta mensagem fará bem a outras pessoas Evangelize, dissemine, prolifere, divulgue Espalhe a palavra de Deus A fé vem pelo ouvir a palavra santa A Bíblia sagrada A palavra de Deus Esta é a palavra que vai curar você de todos os pecados Que vai curar você de todas as enfermidades Sim, é que vai realmente fazer com que você tenha a vida eterna E a vida em abundância Que Deus te abençoe Deixa a música, deixa a música Deixa a música Deus é fiel Deixa a música